Salve, amante da música pesada! Passando aqui pra falar um pouco sobre o que eu achei do álbum El Dorado, né? Album que o Edu Falaste lançou semana passada, o segundo de uma trilogia. E pra isso eu vou ler uma matéria aqui do Gustavo Maiato, que ele pontuou algo bem legal, algumas coisas, na verdade, que eu também achei, então vou usar como base pra tecer os meus comentários sobre o que eu achei do álbum, beleza? Gustavo Maiato é um colunista da Weplash, já li outras matérias dele aqui, um colunista muito legal. As matérias dele são muito bacanas de acompanhar. E eu vou ler aqui, então ele começa assim. Três acertos e dois erros de El Dorado, segundo álbum da trilogia de Edu Falaste. Um novo álbum El Dorado de Edu Falaste já está entre nós e nele podemos vislumbrar acertos e erros do ex-vocalista do Angra. O primeiro acerto é a temática que explora elementos da América Latina e da voz a essa cultura pouco comentada entre as bandas de metal. Isso é uma grande verdade, né? A gente está muito acostumado a ver até bandas aqui do Brasil falando sobre a mitologia nórdica, sobre coisas da cultura de fora e pouco da América Latina, América do Sul, da cultura, por exemplo, dos maias, dos aztecas. Então eu achei isso bem legal. Acho que o Edu Falaste está sendo bem criativo nesse ponto. E aí que ele continua. Isso se faz presente nos instrumentos mexicanos, na introdução Quetzalcoat, e na presença de convidados especiais, como José André, do Mago de Odes, em Senhores Del Mar e Wilde Swords. É muito legal essa música, vale pontuar. A participação dele é uma participação até curta, eu achei, mas muito legal, gostei muito. Uma bem-vinda à miscigenação cultural após ter explorado temas relacionados ao Brasil em Veracruz, primeiro da trilogia que se encerrará no próximo álbum. Por outro lado, um erro foi a pouquíssima exploração de Sarah Kurutichi, que canta na belíssima Kekun. Também é uma verdade, né? A faixa que ela participa tem ali mais ou menos um minuto. Ela foi uma das primeiras a levar a liga materna dela para a música popular. Muito legal a faixa que ela participa, uma faixa muito bonita, algo que remete um pouco até ao folk metal. O problema é que a faixa tem apenas um minuto de duração, olha aí. Tirando o doce da boca do fã de maneira precoce, o segundo acerto, entretanto, foram as baladas. Cara, as baladas desse CD estão sensacionais. Especialmente Suddenly, numa pegada anos 80 total, verdade. Já Empty Shell também chega a arrepiar, mostrando que Edu sabe como poucos compor nessa pegada mais lenta. Cara, tá muito bonito. Eu mandei até uma mensagem para o Edu lá no Instagram, mandei, cara, tá de parabéns esse álbum, porque eu fiz isso logo depois de ouvir justamente a Suddenly. E ele respondeu e tal. O Edu é sempre muito humilde nas redes sociais dele. Um segundo erro foi, infelizmente, a ideia de inserir músicas mais velozes como a própria Tenochtitlan, que acabaram dando bastante ênfase nas guitarras e baterias velozes, mas não chegaram a empolgar tanto no quesito melodia que vai ficar na sua cabeça. Eu reagi a esse clipe, pode ver aqui no card, inclusive, o react, e eu falei justamente sobre isso. Então eu falei que, de repente, era uma questão, de repente, de gosto pessoal meu, né? Porque eu senti falta de algo para arquivar, assim, na mente, né? Porque, para mim, a melodia, né? Você ficar com aquela melodia cantorando na cabeça é muito importante, né? Então, eu senti um pouco de falta disso. A técnica na música é extremamente alta, né? Inclusive, o Edu falaste que pode mudar o nome da banda, de repente, para X-Men, porque, cara, só tem mutante na banda, né? O Roberto Barros, ali, o Aquiles, dois monstros, né? Super técnicos, mas, realmente, para mim, faltou, de repente, uma coisinha mais melódica ali para você cantar junto, fazer um o-o-o, né? Me amarro nessas coisas. Outra decisão acertada foi trazer para o jogo elementos de prog, né? Supremente Eldorado. Para mim, a melhor faixa de CD disparado. A faixa de título do álbum, para mim, é a melhor. Não, eu gostei muito de Eldorado. E até mesmo isso que faz, com hits para lá e diferentes. O lado criativo é ousado, o Edu falaste, que falou maior aqui, e o funk busca algo mais rebuscado e fora do normal, certamente se deliciará. No final, o funk do falaste fica com a sensação de que Eldorado surpreende e acerta nas baladas e ritmos mais experimentais. No lado consagrado do Power Metal, no entanto, o Vera Cruz apresenta um resultado mais sólido e positivo. Eu sou obrigado a concordar um pouco aqui com o Maiato, tá? Porque eu acho também que o Vera Cruz acertou mais nessa questão épica do Power Metal, né? Do metal melódico grandioso. Mas, assim, foi um grande acerto também, o segundo álbum, né? Agora esperar para ver o terceiro álbum da trilogia. Mas eu gostei demais, eu gostei demais. Eu diria que o Vera Cruz acerta mais nessa questão do Power, mas o Eldorado não fica muito para trás, não. Entendeu? É uma proposta diferente, tem uma pegada diferente, né? No seu conceito, já na sua história. Então, vai abordar as coisas de uma outra forma. O Edu acertou muito nas participações, tá? Os destaques aqui do Maiato foram os mesmos dos meus, tá? O Eggshell, a Sunderly, o Will The Sword. Gostei muito, tá? Essas três, é o Eldorado, é o Eldorado. Se você não ouviu o álbum, você precisa ouvir e ouça o Eldorado. Mas aquilo, é um álbum conceitual, recomendo que você pegue, ouça do início, ouça do fim. É um destaque para o Aquiles, para o Roberto Barros e para o Fábio Laguna também, né? Para o teclado não ficar esquecido, muitas vezes acaba ficando. Pô, Fábio Laguna, cara, gostei muito das linhas de teclado, as linhas de piano, eu, pô, gostei muito, gostei muito, assim, do conjunto, o baixista também, mandou muito bem. Eu acho, cara, que está bem trozado, né? As linhas de baixo, as linhas de guitarra, Roberto Barros tocando como um monstro, né? Cara, eu fui procurar, inclusive, eu acho que vou até fazer um react aí sobre o que eu vi do ao vivo, desse álbum, porque é realmente surpreendente, cara, é algo, assim, fora do normal o que o Roberto Barros toca. É, no Palácio, como sempre, tocando, cantando muito, vem nessa fase de superação, né? Na verdade, já tem um tempo essa questão da superação, ele já superou isso há muito tempo e está mostrando aí a que veio, né? Está cantando muito, você vê os instrumentistas bem coesos, as composições bem coesas, realmente, acho que poderia ter tido umas composições mais melódicas, no sentido de cantar lá junto, mas não estragou o álbum, né? O álbum não é só, como eu diria, máquina, tipo Dragon Force, que é só escala e notas a mil, tem esses momentos, mas teve momentos muito bonitos, como nas baladas, que eu acho que foi um grande acerto, e é isso, galera, gostei muito, e comenta aí o que você achou, não esqueça de se inscrever e me seguir em todas as redes sociais, eu quero muito saber a sua opinião, gostou do álbum? Gostou do álbum Eldorado? Está animado aí para a terceira história, para o terceiro álbum dessa trilogia? Me diz aí e nos vemos na próxima. e nos vemos na próxima.